E salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e neste vídeo de hoje eu trago pra vocês o Avast Mobile Security, é um antivírus para android o Avast é bem conhecido como antivírus no pc, normalmente se você tem computador ou você tem você já usou o Avast e agora estou trazendo ele aqui para celular, ele é muito bom para você estar fazendo limpeza no seu celular detectando vírus você também vai poder estar liberando memória ram e vai manter o seu celular sempre seguro então a gente começa esse tutorial eu já peço a vocês se você é novo por aqui e ainda não é inscrito clica no botãozinho de se inscrever é bem rapidinho depois de se inscrever já clica no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que está rolando no canal depois disso também clica no like e a de que você gostei né que é o principal do vídeo pra tá motivando a gente a trazer mais vídeos como esse e é isso aí vamos lá para o tutorial você vai entrar na google play do seu celular ou então pelo link da descrição que é mais fácil você vai no link da descrição você vai entrar e vai ser redirecionado aqui pro link do Avast na Google Play você vai clicar no botãozinho instalar ela bem pequeno após instalou pronto vamos abrir o aplicativo agora para vocês verem como funciona aqui você vai poder está escaneando o seu celular para ver se tem vírus o que você vai estar podendo limpar lixo liberar a memória ram e verificar a velocidade e tá dando mais um desempenho na sua internet então vou que memória ram primeiro vocês virem a gente vai dar uma liberada de memória ram lembrando que é muito bom mesmo aqui ele está fechando todos os aplicativos que estão consumindo bastante memória ram prontinho agora só você clicar ó pronto ao 127 megabytes de memória ram liberados galera foi muito bom essa limpeza memória ram para você que tem um celular com um pouco memória ram vai servir bastante liberou memória ram você vai tá podendo aqui procurar lixo também né liberar lixo que é alguns arquivos duplicados ou alguns arquivos desnecessários no seu celular você vai tá podendo excluir e que você vai tá escando seu celular tem vírus e você vai aguardar nenhum problema encontrado até o momento ele não detectou um problema assim rapidinho porque eu já tinha feito mas você vai demorar um pouquinho mas mesmo assim é bem rápido então basicamente esse é um antivírus ele não estava continuando a verificação que aliás mas é isso e se você lê pra você resolver esse problema se não aparecer vai ficar todo verdinho mas é basicamente o antivírus é muito bom mas eu recomendo e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou não se esqueça e deixar seu like novamente se você não deixou também se inscrever no canal e se você ainda não se inscreveu galera por favor já se inscreva ativa o sininho aí e é isso aí eu vou ficando por aqui um abraço tamo junto e fui por aqui um abraço tamo junto e fui